A gente começa o Balan Geral com um assunto que se repete dia a dia, né? Um soldado aluno que fazia a guarda no batalhão da PM em Teoflotone, ele socorreu um bebê engasgado. Olha lá, olha lá, olha lá. E é soldado aluno, né? Olha. E que bom, né? Que tá sendo bem treinado lá, ó. Olha, gente, tem acontecido muita ocorrência dessa natureza, né? Olha, correu, me dá lá criança aqui. Olha, virou, já tem a técnica, já foi treinado, olha lá. Ó, começa a fazer o movimento, chamou a ajuda de alguém. Ó, olha lá. Ele deve ser o pai, né? Quem é aquele do lado, né? Olha lá, o circuito de segurança registrou o momento da ação, né? Olha, Fantoni Pesso vai contar detalhes. Fantoni, Fantoni! Se tá no ar aqui, graças a Deus, um soldado aluno conseguiu salvar a criança que tava engasgada. Fantoni, que susto foi esse, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédius, cinco minutos. Eita, cinco minutos que durou quase um ano. Mas, felizmente, outro final feliz. Feliz, mais felizmente, não, né? Felizmente, mais um final feliz. E esse episódio mostra o nível de preparação de um policial militar hoje. São profissionais, são pessoas que já estão prestes a assumir a carreira definitiva nas suas unidades destacadas, mas vão levar essa qualidade de preparação. A mãe chega com o bebê de um ano e quatro meses, com alguma coisa travada na garganta, e o policial, de imediato, a reação instantânea dele já se apresentou, já assumiu a criança, fez a manobra específica para desengasgar. E você veja que com muita tranquilidade, muita simplicidade, ele executa o procedimento. E aí, a mãe fica perplexa com aquela situação. Você repare que ela ficou, pelo menos, uns dois minutos parada, sem ação. E o policial percebeu, olha, a percepção, o nível de percepção dele, que ele viu que a mãe tinha ficado perplexa com aquela situação. Como a gente fala, ela congelou diante daquela situação toda. E aí, ele faz um carinho. Ele pega a criança, joga no ombro e acalenta, acalma a criança, reestabelece, dá aquele amor, aquela transmissão de energia, que é característico somente do pai ou da mãe. Mas o policial, ele chegou a esse nível, a essa excelência, nesse tipo de atendimento, o Nicomédias, que não foi só. Ele poderia simplesmente desengasgar, olhou, está desengasgado, entregava para a mãe. Não, ele foi além disso, o Nicomédias. Ele, ao perceber que a mãe ficou perplexa diante da situação, ele deu aquele carinho, aquele acalento, aquele ombro amigo, para que o bebê se estabilizasse. E aí, sim, ele entregou para a mãe, para que pudesse aguardar a chegada da equipe do SAMU, que levou a criança até a unidade hospitalar de Teoflotone, para ser totalmente estabilizada e certificar que realmente estava tudo ok. E aí, Nicomédias, vale aquela orientação também para o pai ou a mãe, para o procedimento, logo após a criança fazer a ingestão de alimento, que ela também, nessa criança, tenha aquele momento para que ela possa expelir os gases em função daquele procedimento de sugar o alimento ou engolir. Então, mais uma manobra bem executada e me chamou a atenção esse momento desse policial militar, o Farley Geraldo Ferreira Mendes, Nicomédias, porque, além da manobra, ele ainda fez. Você vai ver na imagem aí que ele dá um carinho a mais para a criança em função da situação da mãe que ficou sem ação na hora de assistir toda aquela situação. Farley, eu não sei se você já falou aí várias vezes o nome do soldado aluno, você pode repetir aí? Farley Geraldo Ferreira Mendes. Eu quero que o diretor deixe você na tela aqui. Você guarda essa folhinha sua no seu bolso, fica só com o microfone na mão esquerda. Eu e você, nós vamos prestar a ele aqui uma continência, Fantônio. Uma continência operante aí. Vai lá. Faz sinal com a mão direita. Isso. A ele. Parabéns pelo salvamento. Pode ficar à vontade, Fantônio. Agora, cabe agora ao comando lá do batalhão, da companhia escola, colocar todo mundo perfilado na segunda-feira e chamá-lo à frente, Fantônio. Colocar a banda para tocar. E todo mundo prestar continência a ele. Vai lá na ficha dele, ó. Nota meritória. Quando ainda soldado aluno, teve um ato de salvamento de uma criança. Vai lá o comandante sabe como é que ele escreve lá. Faz isso, comandante. Isso tem que chegar lá no governador. É, no vice-governador. Tem que esse menino aí. Aí tem futuro na polícia. É, é uma imagem assim que emociona a gente, né? A gente gosta de criança, né? A gente gosta de criança. Fica lembrando dos meus netinhos, cara. Isso aí, a gente tem falado aqui de constante salvamento. Isso aí, isso é treinamento, meu. Isso é treinamento. Valeu, Fantônio. Forte abraço para você, para o Vitor Cui. Encontrando com o soldado aluno aí, transmita meu abraço e meu afeto a ele aí. E leva as continências também do Sargento Feliz para ele. É, Feliz é bruto. E leva as continências também do Sargento Feliz para ele.